A maioria dessas lixeiras aí, ó, já estão tudo caindo aos pedaços, já estão... Isso quando não tem só a tampa, né? Tem poste que tu passa e tem só a tampa. Por que o iluminado deixa só a tampa pendurada no poste, né? Então, vamos ter um pouquinho mais de cuidado, que esse tipo de imagem a gente não precisa mostrar para o nosso turista, né? Não tem necessidade nenhuma, né? Vamos lá falar com o chefe. Chefe, eu sei que você fez um negócio bonito lá na tua casa, né? Fez um quartinho para o lixo bacana, né? Eu até falei que, moleque, cuidado, vai ter gente morando lá qualquer dia desse. Essa coisa do... Mas tem que ter cuidado, né? É, mas as pessoas não estão acostumadas também à lixeira. Essa lixeira de poste é para pequenos lixos, papel de bala, um papel mínimo. Não é para caixote, não é para lixo residencial. Eu vou ter falado isso uma vez, eu passei em frente a uma sapataria da calçada da fama aqui, né? O sujeito deve ter saído da sapataria, né? Com a sacola ali, ele queria botar o chinelo, sei lá, o que que era. Ele pegou a caixa de papelão, aquela de caixa de papelão. E está tentando jogar ali, enfiando o negócio que... É claro que vai quebrar, pô. A abertura da lixeira, como você vê, é pequena. É isso que o Mandelê está falando, né? Para um guardanapo, para uma embalagem, né? Não é para guimba de cigarro também, não, tá? Esses fumantes aí, sem educação. Não é para ficar jogando guimba de cigarro ali dentro, não, porque você destrói a lixeira. Essa lixeira é de plástico. Não é para isso. A guimba disse... Primeiro que não era para ter, né? Vamos combinar. Fumante era para andar com o cinzeirinho do lado do bolso ali, para ir jogando ali, para ele depois se virar com aquilo lá. Porque não é para ficar jogando no chão, que ainda é... É fumante e ainda é sem educação, né? E joga na lixeira, aí não pode. Mas é para pequena coisa. Não vai ficar jogando a caixa de sapato ali dentro. São dois erros, né? Eu visitei uma casa semana passada no Alto. A casa vai ser demolida. Uma casa dos anos 20. Achei muito interessante a casa, que é uma casa com 100 anos. E intacta, como se tivesse construída há 10 anos. Por quê? Ela foi feita para impacto de uso. Então, o banheiro ainda está com os azulejos de 100 anos atrás. Aquele azulejo com os cantos redondos, com a divisória do box, box antigo, de cortina, né? Aquela coisa como era antigamente. Mas ela suportou 100 anos de uso. Essas lixeiras que as pessoas vendem para a prefeitura, ou então empresários, às vezes, querem colocar... Foi feita para durar pouco. Ela foi muito mal projetada. Ela não aceita... No terceiro uso, na boa utilização dela, na correta utilização, ela já não suporta. Elas não são apropriadas. É quando você tira e coloca de novo, o encaixe já não... O encaixe já não funciona. O efeito do tempo também, o sol e o frio vai destruir aquele tipo de plástico. Esse material não funciona em lugar nenhum. Eu já fui em várias cidades. Não é tanto como Teresópolis, mas é comum essas lixeiras também estarem destruídas e estarem com o lixo pendurado também em outras cidades, onde as pessoas têm hábitos mais saudáveis com relação ao lixo e à convivência. Nós temos uma falta de educação, que é coletiva. Nós temos um prefeito que mandou queimar lixo, fazer buraco no fundo do quintal. Isso aqui é o quê? de uma cidade que não educa as pessoas. E cabe ao poder público, aos vereadores e ao prefeito, especificamente, educar a população. Nós não somos mal educados por formação, não. Nós somos mal educados porque nos educam mal. Quando você tem prefeito com isso, você educa... Você deve se lembrar daquelas lixeiras que esse ex-prefeito comprou, né? Gente, olha só. Temos um problema com lixo. Aí o iluminado, né? Só pode ser uma cabeça iluminada mesmo, né? Sumiram as lixeiras, né? É possível, né? Mas eu tenho retrato delas, né? É possível, né? Seu prefeito não está coletando lixo. Temos um problema aqui, está acumulando lixo na rua. Aí a solução dele é aumentar a lixeira. Não é aumentar a lixeira, é aumentar a coleta, né? Não vamos ser idiota. Pelo amor de Deus, não é aumentar. Senão daqui a pouco a gente está com... Mas o histórico desse prefeito lixo já é um histórico antigo. É um lixo do prefeito. Nos anos 90, esse prefeito aqui queima lixo, ele construiu umas casinhas de lixo na cidade. Imagina, você está na sua tranquilidade, você cuida da sua calçada, vem o prefeito e planta, constrói uma casa de 3x3 com telhadinho, grade, para você colocar ali o sofá velho, o cachorro morto, o que tem na comunidade, joga tudo ali que o problema não é mais da comunidade, é daquele vizinho ali. Inclusive essa casinha, eu lembro de um... eu dei notícia disso. Elas foram demolidas, né? Foi demolida com o tempo. Mas uma delas rendeu uma multa de quase um milhão de precatório para a prefeitura. Uma dessas casinhas. Por quê? O prefeito foi lá e construiu uma casinha na calçada em frente a uma casa de uma senhora, vamos dizer que seria a dona Irene, ali no Morro do Tiro. Aí a dona Irene não era mais conhecida como a dona Irene, mas a dona Irene da casinha de lixo. E ela foi reclamar na prefeitura que aquilo estava ali no mau cheiro, aquilo estava provocando um dano moral para ela. Todo mundo se chamava como a dona Irene do lixo e tal. Então ela foi na... a prefeitura não resolveu. Ela foi na justiça. A justiça entendeu que cabia uma ação, a defensoria fez uma ação. Perdeu aqui. Perdeu aqui. Foi para o Rio. No Rio ganhou uma ação grande, de mais de 100 mil reais de indenização, porque, falando de contas, ela não é a dona Irene do lixo, ela é a dona Irene. Ela tem seu sobrenome. E aí a prefeitura tinha multa diária por não cumprimento, de retirada da casinha. A prefeitura, de Pirraço, não retirou a casinha. Não pagou também a dívida. E a dívida de 100 mil foi para 300, 400. A última vez que eu vi esse processo, estava em quase 800 mil reais por causa da casinha. Por causa da pirraça da prefeitura, que achou que pode chegar e construir uma casinha de lixo na frente da casa das outras pessoas. Então esse prefeito que agora, recentemente, colocou container... Esse negócio do poste é uma lixeirinha. Esse vagabundo colocou, encheu a cidade de containers ao longo da reta. Containers com quatro rodinhas. Aí o container ficava em frente ao seu estabelecimento comercial. Aí você não gostava desse, aí empurrava o lixinho. Você empurrava ele para o vizinho. Ia para o vizinho. E é claro que, se tem um container, é porque já não tem coleta regular. E é claro que aquela lixeira ficava ali uma semana, duas semanas, sem ser esvaziada. Então imagina o inconveniente que causava para as pessoas. Então quando a gente fala que a gente é um povo mal educado, é que as autoridades, as pessoas nos educam mal. A gente tem práticas equivocadas com relação ao convívio social, porque cabe às autoridades educar. Cabe ao judiciário punir a quem se coloca mal educado. Imagina se a gente obedecesse o prefeito que mandou queimar lixo. Eu já sabia. É o que ele achava que era certo. Imagina se a gente obedecesse o maluco. Passa um buraquinho. Qualquer hora da senhora coloca esse vídeo aí, né? Faz um buraco no fundo do quintal. Joga lá o seu lixo. E quando for encher o buraco, porque o buraco tem mesmo de lixo que é madeirente, faz outro buraco. Se não tiver espaço, faz um buraco no quintal do vizinho. Virou vergonha nacional, né? Mas isso ele já é há muito tempo. Vamos lá dar uma olhada na foto do dia aí, por favor. O que o chefe separou para a gente? Vamos lá, Gil. Coloca aí na tela, por favor. O que o chefe separou para a gente? Eu fiquei tão empolgado com a descoberta que eu fiz ontem. Eu estou procurando há um tempão a história da colônia alpina, do Emílio Galdi, né? Aqui na... Aquela área de Santa Rita, o segundo distrito. E ontem, dando uma fotocada lá na Fundação Biblioteca Nacional, encontrei um documento, um relatório do governo, um relatório do Ministério da Agricultura. Inclusive, né? Tirei até cópia dele. Tem tanta informação aí. Porque ali você tem... Ele faz o relato do tamanho da fazenda, o antigo nome da fazenda, quem eram os proprietários. Como essa propriedade caiu na mão do governo, né? E quando ela vai ser comprada por alguém. Então, muito interessante como que tem coisa... Dá para colocar na tela aí, Gilberto? Dá. Isso. Essa é uma fotografia da... Da fazenda. Capelinha. Não, a Capelinha de Santa Rita, né? Em cima do morro lá. Ah, a capela lá em cima. Embaixo, a venda. É verdade. Essa aí é a Teresópolis de 1920, fotografada pelo Mário Baldi. Isso aí já tem 100 anos depois da época da terra, né? Mas toda essa terra ali de Santa Rita, Cruzeiro, Fazenda Alpina, Fischer, toda essa região que fazia divisa com Fischer, Corre dos Príncipes, essa região pertencia a uma fazenda chamada Bom Jesus do Paquequer, que depois vai chamar São João do Paquequer e depois Colônia Alpina, Fazenda Alpina. Fazenda Alpina. E depois vai ser desmembrando. É uma das maiores propriedades de Teresópolis. Inclusive, até mostrei para tu ontem o documento, a produção de chá, chá inglês, que se plantava nessa propriedade. Isso que eu ia te falar. Que era a antiga fazenda do chá. Eu ia perguntar justamente isso ao Vanderlei. Porque me chamou muito a atenção aqui que uma das partes do relatório, ele fala do que está sendo produzido. E tem números dessa produção. Olha só, a gente vai até ler um trecho aqui. A antiga plantação de chá da Índia, o chá da Índia é o chá inglês. O chá inglês, o tradicional chá inglês, que é aquele chá turbo, que muita gente até não gosta. Aquele chá comum inglês, o cup of tea, que os ingleses gostam tanto. O chá inglês tem a origem de uma planta indiana, esse chá da Índia que é chamado. E são, eram dez hectares com produção de cem quilos de chá. A gente está falando de mil oitocentos e sessenta aí, né? Olha aí. Não, mil oitocentos e noventa esse relatório. Mil oitocentos e noventa. A fazenda é de mil oitocentos e noventa. É, mil oitocentos e noventa. É, em março de mil oitocentos e noventa. É uma produção considerável, né? Ou seja, éramos grandes produtores de chá da Índia. E o relatório faz, inclusive, que nesse ano, mil oitocentos e noventa e quatro, quando foi feito esse relatório pelo governo, havia sido plantado. Ali, quinze mil pés de pinheiros, que os pinheiros que ainda estão lá. Os pinheiros estão lá ainda, né? É muito rica em informações. Fala das famílias que ainda estavam em 1894, porque a coluna alpina foi um assentamento mal sucedido do Gild, né? O Gild com o gerro dele, que é o dono da propriedade. Ele tenta trazer o suíço, como aconteceu em Friburgo em 1819. Em 1819, Friburgo. Aqui, 1890, né? Mas era o fim do império, o início da república, toda aquela confusão que havia no país. E o processo de colonização não deu certo. Mas nessa vinda dos suíços para Teresópolis, várias famílias que ainda estão na cidade. Os Pifal, os Pifister, os do mar. Nós temos aqui até o Zé Carlos, o Zé Carlos do mar. Zé do Rula, é do mar. É dessa turma de do mar que veio com o Gild para a fazenda, para a coluna alpina, em 1890, que é uma terra de sucessão de uma grande fazenda da plantação que havia em Teresópolis, a plantação de chá, que era a antiga fazenda do chá. Era conhecido como fazenda do chá e era uma propriedade muito grande que hoje é a origem de toda essa região quase à esquerda, de Santa Rita, do segundo distrito, que fazia de vez com Petrópolis. Muito interessante. E aí eu já vi alguns historiadores falando dessa coisa da derrocada do chá inglês, né? Como é que vai falar em chá inglês num país tropical como o nosso, né? O chá horroroso, que já tomou já, é só o inglês meio que guarda aquela porcaria, deve ser só para esquentar mesmo, que é muito ruim. Não tem como, né, gente? Não tem como um país com uma diversidade nossa aqui, com uma formação... É, mas certamente que esse processo, havia várias experimentações, a gente fala muito da colonização inglesa em Teresópolis, mas você vê, o Brasil, a fuga dos portugueses para o Brasil foi em 1808, trazido pelos ingleses. Os ingleses ganham o país, né? Porque a abertura dos portos foi a maior conversa fiada, a abertura dos portos aos ingleses. Quase que mim, né? As únicas nações inglesas... Quase que mim ali, quase igual das licitações... As únicas nações amigas eram as nações que compunham o Império Britânico. Então, na verdade, não eram tantas nações assim, eram três apenas. E eles vêm fazer essa ocupação. E aqui vai experimentar vários tipos de cultivos. Então, tem muitos relatos de tentativa de trigo. O marmelo se deu muito bem em Teresópolis. A quina calissaia, que é outra planta para retirar do quinino, para o combate à malária, né? Então, essas espécies, elas vão ser experimentadas em Teresópolis e depois espalhadas em Minas, Rio de Janeiro, o Vale do Paraíba e São Paulo. Mas primeiro elas chegam no porto do Rio, vêm para Teresópolis e experimentam-se aqui. E nós temos vários exemplos de plantios bem-sucedidos. Só que o chá, na verdade, talvez fosse o entreposto para eles daqui levarem para a Inglaterra ou cultivarem em outros lugares com o nosso chá. Mas não deu muito certo e a gente ficou mesmo com o café. A gente ficou com o café. E depois vai... Bem melhor, né? Bem melhor. Bem cultura brasileira, né? Gente, Wanderlei Pérez está de volta amanhã, se Deus quiser, né, chefe? Amanhã é sexta. Cá estaremos. Amanhã é sexta? Amanhã é quinta, chefe. Então, tá bom. Chefe, já errou a rota lá para botar a foto, tá beleza, né? Rapaz, pra mim hoje era quinta, eu estava contando que esse é o último dia da semana já. Onde é que a gente tem que atualizar? Tô rápido, né? Já chega que dia é hoje. Isso é bom. Isso é bom, sinal que ele está com as preocupações em dia. Tá certo. Agradecendo a sua participação, a sua audiência ao longo do programa de hoje, muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação nas redes sociais, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando, claro, né, sempre, não se esqueça de curtir as nossas redes sociais, nos seguir lá no canal do YouTube, também no Instagram, no Facebook. Fique à vontade e participar todos os dias. Você será muitíssimo bem-vindo. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Grande beijo e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento Hospital São José. Tudo pela vida. E Segue Rio Gás Natural Canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Solicite o gás natural canalizado e garanta economia em fluxo contínuo de gás. E aí yeco Música 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 Tchau.